Andam dizendo que o tu é o demônio Tudo que ele escreve de consome Não vai se deixar levar pelo som É no detalhe que o diabo se esconde Droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser vir peitar o bom Falado só sabe falar Cês vão ganhar Enquanto quem tá trabalhando vai poder fumar escante Calda 4M4MG Olha o que eu trouxe pra você E a da puta faz merecer Depois que o sangue